Vocês sabiam, né, que no verão a gente tem que ter um cuidado redobrado com a pele para que ela não fique, né, sem aquele vício, sem aquele glow que a gente gosta, porque ela fica realmente mais opaca, mas para isso tudo tem tratamento e solução e por isso viemos a um novo espaço da doutora Amanda Moreira conhecer e saber um pouquinho mais desses tratamentos aí disponíveis no mercado. O programa de hoje começou! Transcrição e Legendas Pedro Negri E já estamos aqui com a doutora Amanda Moreira, ela que é dermatologista e vim também conhecer esse espaço novo, casa maravilhosa. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. Obrigada a você, é um prazer. Ai, fico muito feliz, gente. Então vamos falar com gente bonita e que sabe falar sobre beleza. Inclusive, então, no início eu estava falando justamente sobre o verão, que a nossa pele fica, né, com menos vício, ela fica um pouco mais seca e eu queria saber algumas dicas, né, que a gente pode aí falar para a nossa audiência sobre ajudar nessa parte da pele mesmo. Vamos lá, então, né, todo mundo adora dicas agora para o verão. Então, o ponto fundamental é, claro, a gente tem que falar sobre o protetor solar, né, então para pacientes que tem a pele seca, para quem tem a pele oleosa, para quem tem manchinhas, a gente não pode deixar de dar atenção para o protetor solar. E protetor existem para vários tipos de pele, então, textura mais leve, mais fluida, com ação hidratante, com cor de base, então para todos os gostos. E o importante para o dia a dia, no verão, é a gente passar diariamente, fazer uma camada com a quantidade ideal, não é um pinguinho em cada região. Então, para a gente saber a quantidade, eu geralmente dou uma dica da gente pensar em três dedinhos. Então, você faz três fileirinhas de produto, que aí você sabe que é aquela quantidade. E para facilitar, principalmente para as mulheres, essas camadas a gente pode fazer em construção. Então, faz uma camada do sem cor primeiro, depois uma camadinha do com cor e depois, como se estivesse finalizando a maquiagem, o pó compacto para selar. E para a gente deixar essa pele bonita e hidratada, abusar também dos hidratantes. Como você falou, a gente às vezes sente que a pele fica com menos viço, desidratada, então também a gente tem muitas opções de hidratante em várias texturas diferentes. E outro ponto que eu gosto bastante de dar de dica é a água termal. Na praia, é muito legal que a gente vai borrifar, vai hidratar, vai acalmar e vai refrescar também a pele. E ela pode passar em cima do protetor solar, que não tem problema nenhum. Pode, problema nenhum. Então, você pode passar primeiro, né? Lava o rosto de manhã, borrifa a água termal, aplica o seu hidratante, depois o protetor. E aí, ao longo do dia, quando você for reaplicar o protetor, você pode repetir novamente a água termal. E a hora que ela secar, ela vai dar uma selada, então não tem problema. Isso é muito importante. E outra coisa que eu queria perguntar também, se tem tratamentos para essa parte, né? De ajudar nesse viço, de ajudar na pele, para a gente não sentir ela tão ressecada. Tem alguns tratamentos que a gente pode intensificar nesse pós-verão? Tem. Então, tem vários tratamentos que a gente pode fazer. Às vezes, tem pacientes que têm receio de eu posso realizar algum procedimento com o tempo mais quente, ou vou viajar para a praia, ou vou me expor na piscina. O que a gente pode fazer? Então, um tratamento para foco de hidratação, que é um lançamento que eu estou gostando muito dele, chama Cool Lifting. Ele é um booster de hidratação com jato de CO2 gelado. Então, a gente aplica no rosto, ele vai fazer essa pele ficar mais hidratada, ter mais viço e ainda promover um efeito de lifting. É um procedimento super rapidinho, que não tem dor e não tem pós. Então, a paciente já percebe o resultado imediato. Não vai ter descamação, não vai ficar vermelho, que é uma preocupação nessa época do ano, né? Sim, por conta do verão ali, né? Isso. A gente tem mais exposição ao sol. A gente não quer fazer nada que fique tão irritado, né? E, além disso, outros procedimentos que a gente pode manter sem problema nenhum para rejuvenescimento, como toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador de colágeno. Então, não vai interferir, realizar nessa época do ano. E outro fator também que é muito importante, né? As pessoas que têm melasma, aquelas manchinhas que nesse período aparecem com mais frequência. Uma dica importante que a gente pode aí falar, né? Para o pessoal de casa, justamente para quem tem melasma. É, não tem como eu não falar de novo da importância do protetor solar. Eu acabo falando para minhas pacientes que têm melasma, que o protetor é o melhor clareador que existe. Então, a gente tem que intensificar ainda mais essa proteção e essa reaplicação, principalmente se ela for se expor na praia, na piscina, em Rio, reaplicar pelo menos a cada duas horas, né? E, além disso, a gente pode manter durante o verão alguns tipos de clareadores noturnos, sem ácido, que não vão irritar a pele. E outro produto que eu gosto muito de manter é a vitamina C. Então, a vitamina C a gente pode utilizar pela manhã, porque ela tem ação antioxidante. Ela tem ação clareadora, então vai auxiliar no controle do melasma. Ela também tem uma ação de barreira cutânea. Ela vai proteger a pele contra esse dano da radiação. Vai ter ação de rejuvenescimento também. Então, a gente pode manter durante o verão, aplicando normalmente antes do protetor. E, para proteger ainda mais, também a gente pode abusar dos antioxidantes orais, que é um fotoprotetor oral. Ele não vai substituir o uso do protetor tópico, mas a gente pode acrescentar para a paciente tomar. E aí ela vai estar bem protegida com antioxidante tópico, que é a vitamina C, antioxidante oral e o protetor. Então, todas as formas que a gente tiver para proteger ainda mais essa pele. É muito legal e importante saber disso, né? Principalmente para quem tem melasma, que é um período muito complicado, porque o verão não tem como. A gente vai tomar um solzinho, vai entrar na piscina. Isso. Às vezes, realmente não faz a reaplicação correta desse protetor, né? E o mormaço, né? Às vezes, mesmo os pacientes que não vão se expor, não vão na piscina, elas comentam, nossa, mas eu não tomei sol e o meu melasma, só de esquentar, está piorando. Então, o melasma, ele não piora só com a radiação solar, mas tudo que gera calor. Então, a luz visível, mais a luz infravermelho, que a gente não vê, mas a gente sente. É o calor do secador, é o calor do fogão, é o calor daquele mormaço, quando a gente entra no carro e está quente. Então, por isso, é um pouco mais difícil, mas a gente pode conseguir controlar e diminuir essa piora que pode acontecer no verão. E se acontecer, também eu falo, não precisa ficar desesperada, que tem como a gente realizar tratamentos também. O tratamento tem, né? E no inverno, tem algo que pode ser potencializado para que no verão seja um dano menor ali, na questão do melasma? Geralmente, a gente aproveita o inverno para tratar essa pigmentação, essa sequela das manchinhas que ficaram no verão. Mas, mesmo a gente realizando o melhor tratamento, se durante o verão não tiver esses hábitos e esses cuidados, infelizmente, não vai segurar o resultado. A gente tem que manter esses cuidados para conseguir controlar. E, antigamente, a gente falava muito sobre tratamento de mancha e melasma apenas no inverno. Mas, hoje, a gente tem muitas tecnologias que a gente pode, inclusive, continuar o tratamento do melasma durante o verão. Então, alguns lasers que não vão danificar a pele, como o laser espectra, o laser Laviã, que ele faz um dano superficial, mas tem uma recuperação muito rápida. Então, a gente pode manter, tendo alguns cuidados, como eu falei, mas a gente pode, inclusive, tratar o melasma durante o verão. E agora, eu vou fazer uma leve pré-consulta aqui, só dando um exemplo meu aqui. A gente toma, eu, no caso, né? Tomo bastante sol e aí, isso há anos atrás, eu tomava bastante sol sem o uso adequado de protetor solar. E, atualmente, a gente consegue ver mais sardas brancas que falam, né? E, para isso, hoje em dia, tem tratamento? Então, as sardas brancas, a gente chama de leucodermia. É como se a pele tivesse sofrido com esse dano da radiação tão intenso que, ao invés de causar pigmento de mancha, ela causou uma morte nesse pigmento. Então, ficou manchinhas brancas, que é onde está essa manchinha, morreu o melanócito. A gente não consegue recuperar esse pigmento que já sofreu esse dano. Mas, acaba sendo um alerta que essa pele já sofreu bastante com esse dano contínuo e prolongado. Então, a gente deve abusar do protetor solar corporal. Então, mesmo que você vá se expor, tomar um solzinho, bronzear, não deixar de passar o protetor. Então, tem muitas pessoas que, no verão, vai usar só o acelerador, que a gente fazia antigamente, né? Ou é fator muito baixo, fator 5, 7. E isso vai só danificar a sua pele. E aí, além de você sofrer naquele momento, depois a gente vai ver tudo isso que aconteceu. Então, o protetor solar vai ajudar a gente a não aumentar essas manchinhas brancas. Gente, o protetor solar não tem como. Ele é o que eu também... É tanto no corpo quanto no rosto ali. Não tem por onde fugir. Mas, daqui a pouco, a gente vai entrar num assunto super importante que é de carnaval. E a gente vai falar sobre os cuidados corporais. É já, já. E a gente volta com mais programa Comunidade de Conhecimento. E voltamos aqui com a nossa dermatologista maravilhosa Amanda Moreira pra falar de diversos tratamentos. E agora, algo especial. Porque a carnaval tá chegando e a gente quer cuidar do corpítio. Após aí, né? O fim do ano que a gente deu uma chutada ao balde. Dá uma chutadinha. E agora eu quero saber alguns tratamentos que a gente consiga fazer nesse curto espaço de tempo pra chegar bem aí no carnaval. Vamos lá. Tem muita coisa que dá pra gente fazer, né? Eita coisa boa. É isso que a gente gosta. Igual você disse, quando a gente passa o período de férias, todo mundo abusa um pouquinho na comida, bebida alcoólica. Então, uma queixa muito frequente no consultório é o corpo mais inchado. Então, a gente pode realizar a drenagem linfática que vai ajudar a dar uma enxugadinha, diminuir essas toxinas e dar uma secada no corpo sobre esse excesso de líquido. Beber bastante água, isso vai auxiliar também. Então, a gente retomar daí a atividade física, alimentação, beber bastante líquido e aí alguns procedimentos que vão ser indicados pra determinadas queixas. Então, se abusou na comida, fica aquela gordurinha localizada, né? Então, pra gordura localizada, a gente pode realizar aplicação de esvaziador de gordura, que é um tipo de enzima que ela vai matar a célula de gordura. Então, é injetável, é um procedimento bem tranquilo, não dói. E a gente vai em determinada área, como, por exemplo, a pochetinha, a região dos flancos, culote, e aí ele vai compactar e reduzir esse volume de gordura. Ou então, a gente é usada a tecnologia como o Cool Sculpting, que é um aparelho que ele vai tratar congelando a célula de gordura. Ele vai causar a morte dessa célula de gordura e a gente consegue uma redução de 27% a 30% do volume em apenas uma sessão. Mas o resultado dele não é imediato. A gente consegue começar a ver o resultado após 15 dias e com um mês você já está vendo uma diferença. Mas o resultado final é após três meses. Então, dá pra dar uma intensificada aí na academia, na dieta e a tecnologia que pode auxiliar a reduzir esse volume de gordura. A tecnologia está a nosso favor, né? A gente só tem que saber usar. Isso. Eu falo que assim, a tecnologia, o tratamento estético é a cereja do bolo. Não tem um milagre, a gente tem que fazer a nossa parte, mas pra dar uma intensificada e uma ajudada a gente tem tratamentos que podem colaborar. Celulite também, né? Uma queixa bem frequente das mulheres. Sim, gente. Por quê? Né? A região da perna, bumbum, por mais que a gente treine, embalhe, às vezes é aquela região que você não consegue eliminar a celulite. E pra celulite a gente pode abusar também da tecnologia com a radiofrequência, que é o aparelho Legacy ou o Multishap, que são tecnologias que vão esquentar a região pra melhorar o colágeno, melhorar a vascularização, melhorar a drenagem. E aí a gente vai sentir que aquela região vai ficar mais firme. E eu também gosto de associar com o bioestimulador de colágeno, que é um produto que é injetável. A gente vai aplicar na região pra ele aumentar ainda mais a produção de colágeno, deixar a textura da pele mais lisinha, mais firme. E ele atua também na celulite, diminuindo aquele aspecto de casca de laranja, aquelas depressões. Então deixar o bumbum e a região mais firminha. Que legal, porque muito só se fala de bioestimulador de colágeno, mas na face mesmo, né? Isso. Mas não, ele tá aí pra ser usado também no nosso corpíteo. É, bioestimulador eu falo que a gente deveria fazer dos pés da cabeça, porque a gente compra essa de envelhecimento, também vai perdendo colágeno das outras áreas do corpo. Então a gente pode utilizar pra celulite, pro bumbum, mas pra flacidez em outras regiões também, como flacidez abdominal. Então quem engordou e aí emagreceu, aquele efeito sanfona, pode deixar o abdômen flácido ou pós-gravidez, né? Que a paciente sente o amigo triste. Então a gente também pode fazer o bioestimulador. Região interna de coxas, que também tem flacidez, o tchauzinho do braço. Então a gente pode abusar do bioestimulador pra deixar a pele firminha. O importante é que tá aí todas as tecnologias que muita gente fala, né? Ai, não tô com a estima muito boa. Ai, preciso só fazer uma cirurgia plástica. Não, a gente tem diversos tratamentos que você não precisa realmente entrar, né? Na cirurgia plástica, que às vezes é um risco, é um medo que a pessoa tem. E nós temos aí diversos tratamentos. E esses tratamentos estão disponíveis aqui na nova clínica? Sim, então todas essas tecnologias a gente tem disponível aqui na clínica. Os injetáveis também, como eu falei, o bioestimulador, os esvaziadores. E a gente gosta muito de fazer protocolos individualizados, né? Uma dúvida também muito frequente dos pacientes são quantas sessões, é qual eu devo fazer. Então tem alguns protocolos que a gente gosta de elaborar, mas a gente também preza muito pela individualidade. Então a gente avaliar cada paciente e aí organizar realmente o tratamento que cada um precisa. Que é algo muito importante você procurar realmente um profissional que entenda que seja da área, porque a gente vê muita coisa acontecendo ultimamente, né? De pessoas que às vezes não são da área e que estão atuando, colocando promoções, algo assim, que você vê às vezes alguns erros aí tristes até, né? De ver. Então procurar sempre um bom profissional. É, a gente tem que ter com cuidado, né? Com tudo que a gente vê que parece muito milagroso, aquela questão, quando a oferta é demais, você deve suspeitar. Então tenha um profissional da sua confiança, você vai entregar o seu corpo, o seu rosto. Então a gente tem que pensar pela segurança em primeiro lugar, né? Isso mesmo. Mas agora eu quero saber da nova clínica, quais outras novidades nós temos por aqui? Ah, e temos muitas novidades. Então esse novo espaço é um conceito de clínica boutique. Então a gente quer ter um tratamento individualizado, onde a paciente possa sentir aqui a vontade, confortável, com um atendimento de exclusividade. Então a gente quer proporcionar realmente uma experiência única para cada paciente que vier aqui. E aí nós temos tratamentos voltados ao corporal, como a gente citou, também ao rejuvenescimento facial, tecnologias de laser com laser Lavian, laser Spectra, que vão tratar qualidade de pele, manchas, poros abertos, acne, rejuvenescimento. E também para estímulo de colágeno, Liftera, que é uma tecnologia que vai estimular o colágeno e dar aquele efeito lifting não cirúrgico. E também tratamentos capilares. Então aqui a gente tem um spa capilar que vai tratar as queixas como queda de cabelo, dermatite, mas também a qualidade do fio, estímulo de crescimento, devolver aquele fio que quebrou, às vezes a paciente fez alguma química, luzes, então devolver o brilho, a hidratação, estimular o crescimento e deixar o cabelo bonito e saudável. Até mesmo no pós-Covid, teve muitas queixas de pessoas com queda de cabelo, o cabelo realmente e não estava crescendo da maneira que era costumeira, né? É verdade. E a gente precisa, quando a gente vai tratar cabelo, ter um tratamento completo. Então não adianta só tomar a gominha, que a gente também vê muito pela internet. Então o tratamento, ele vai ser pra casa, domiciliar, vai ser muitas vezes no consultório, com tecnologias, e o spa capilar vem pra agregar e somar ainda mais esse resultado. Ainda mais mulher, a gente quer estar sempre com o cabelo bonito, saudável, né? Então pra isso, a terapia vem pra auxiliar nesse resultado. Que legal, gente. Adorei saber. Obrigada pelas suas dicas maravilhosas. É sempre de grande valia estar aqui na sua frente, sabendo e conhecendo um pouquinho mais, né? Dessas novas tecnologias, da sua nova clínica. Parabéns, todo o sucesso do mundo. Muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui agora no meu novo espaço. E sempre que precisar, eu tô disponível pra gente esclarecer todas essas dúvidas que as mulheres adoram, né? Esse assunto beleza, cabelo, corpo, né? Isso mesmo. Obrigada mais uma vez. E você aí de casa, obrigada pela sua audiência. Obrigada por estar aqui conosco, acompanhando tudo. Nos curta aí nas nossas redes sociais e nos vemos em breve. Tchau. 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 Tchau.